Oi, turminha! Vamos começar a nossa aula? Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver! Palma, palma, mão com mão Agora um abraço de coração Tia Amanda, que dia é hoje? Hoje é dia 6 do mês de maio do ano de 2020 E como está o tempo hoje? Hoje, Tia Mayara, aqui está sol E aí, na casa de vocês, como está o tempo? Tia Amanda, vamos dançar? Vamos! Qual música, Tia Mayara? Estátua! Oba! Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Um braço pra cima, um braço pra frente Usando as pernas, bumbum para trás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Rodando, rodando, braços esticados Não pode parar, continue rodando Quero saber quem é que consegue ficar parado Estátua! Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Mexendo a cabeça, mexendo as mãos Faz um shake shake até o chão Quero saber quem é que consegue ficar parado A gente vai ter que rodar Roda, roda no lugar Ninguém aqui pode cair Eu vou contar pra terminar Três, dois, um, estátua!